O silêncio combina bem com você. Quebre as correntes que te aprisionam e cante para o universo. A música liberta. O destino pode ser muito teimoso. Até você decidir surpreendê-lo. Mas você é bem confiante, né? Qual a obsessão das pessoas pelo Moonwalk? Prefiro o thriller. Eu enfrentarei meus medos e irei superá-los. Quanta ambição! Te falta humildade. Eu sei o meu destino. Vamos olhar as estrelas da galáxia juntos. Ritmo maneiro. Gostei. Não ousem atrapalhar meu show. Aqueles que desistem nunca saberão o quanto realmente poderiam brilhar. Os fortes jamais recuam. Nem mesmo quando as estrelas estremecem. Até as estrelas do universo reverberam ondas sonoras. Quebre as correntes que te aprisionam. E cante para o universo. Eu iluminarei os céus com a minha canção e reacenderei o meu sonho entre as estrelas. Se você não controlar o seu destino, ele controlará você. Morre em alto! O inimigo foi abatido. Eu vou precisar. Eu vou precisar. Ele é incisível! Double kill!